As rosas que eu te dei, as pétalas que eu te tirei Da rosa que eu te dei, tirei, tirei Uma pétala mas eu sei que a rosa que eu te dei foi por bem E por bem desejei ter alguém como tu és, recuei Pois a rosa que eu te dei, a pétala que eu tirei foi por alguém E tu sabes bem, eu bem sei, a rosa que eu te dei Eu amei, eu amo, eu lutei, eu luto, é este o fruto, é este o sentimento Olha o corrupto, fruto, teus bocas alheias, não olha a eras nem beiras E no fim perde as estribeiras, feiras são as poucas do povo Mal nas palavras ao ar, provocam o sufoco, faz um esforço Moço, ama, amarás, luta, lutarás, manda flores, copares Mesmo que falem que não pares, existem várias realidades Diferentes verdades, escolhe a mais favorável, fica com as amizades A rosa que eu te dei, tirei, tirei uma pétala mas eu sei E a rosa que eu te dei foi por bem, e por bem desejei ter alguém Como tu és, recuei, pois a rosa que eu te dei, a pétala que eu tirei foi por alguém E tu sabes bem, eu bem sei, a rosa que eu te dei Nenhum amor vale mais que um amigo Em vez do amor, se colhes a solida ou tu estás fedido É triste, mas faz um esforço Manda para o ar, não deixes que ir Não se aguenta firme, firmeza é sabedoria Venha ao frio, mas tens o poder de ser teu sócio Sente-te mal, foste trocado, mas lembra-te sempre Melhor estar guardado para ti e só para ti Vai dar muitas rosas e muitas pétalas vão cair É o destino de menino, tens esse dom de ser genuíno Caminhas forte sozinho, mas todos querem ir contigo Por onde passas, deixas a felicidade por trás Deixas corações em brasas A rosa que das, a pétala que tiras Pondades calorosas em troca de alegrias Noites pedias, mas tu sabes aquecer Dias quentes e tu arreveces E nunca esqueces, as rosas A rosa que eu te dei, tirei Tirei uma pétala, mas eu sei Que a rosa que eu te dei foi por bem E por bem desejei ter alguém Como tu és, mas recuei Pois a rosa que eu te dei, a pétala que eu tirei Foi por alguém, e tu sabes bem Eu bem sei A rosa que eu te dei A rosa que eu te dei, tirei Tirei uma pétala, mas eu sei Que a rosa que eu te dei, que a rosa que eu te dei foi por bem E por bem desejei ter alguém Como tu és, recuei Pois a rosa que eu te dei, a pétala que eu tirei Foi por alguém, e tu sabes bem A rosa que eu te dei, que o te dei foi por bem Foi por alguém, e tu sabes bem Muito obrigada A rosa que eu te dei, que o te dei foi por bem A rosa que eu te dei, que o te dei foi por blessings Tchau, tchau.